Mais uma dica com o professor Romildo Gabriel. Qual o valor da expressão numérica? Perceba que a expressão inicia-se com uma potência, em seguida uma divisão, uma multiplicação, e lá no final a subtração de uma potência elevada a zero. Nesse caso, pessoal, as prioridades serão sempre das potências, tá? 9 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9, que dá 81. Vai repetir tudo o que vier pela frente para calcular as potências. Todo número elevado a zero é exatamente 1. E agora, divisão ou multiplicação? Quem aparecer primeiro, 81 dividido por 27 dá 3. 3 vezes 6, menos 1. A prioridade é a multiplicação. 3 vezes 6 dá 18. 18 menos 1 dá exatamente 17. Esse é o resultado da nossa expressão numérica. Curtiu? Compartilha!